9914 Para paquerar e conhecer muita gente legal, link 99396000 Você pode também baixar o intone grátis, consultar o calor, horóscopo e muito mais Link 99396000 As salas de bate-papo estão sempre cheias Link que dispõe aquela paqueria e pode estar com a sua família 99396000 Custo de uma ligação normal sem nenhum custo adicional Passar Atenção para o Minuto Economia Mil com o melhor da coleção Com todo o inverno que só Muitas vendas no varejo pode oferecer Jaqueta Firmina adulto R$19,99 Calça Fis masculina R$19,99 Calça Fis masculina R$9,99 Jaqueta novinha R$10,00 A Economia Mil tem o que você quer pelo preço que você pode Na verdade, 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 na verdade A gente nunca esqueceu a minha paz O mundo em casa vai a dor A esperança de ser e amor Quem passa a dor aqui Não esquece a chamar A gente nunca esquece a chamar A gente nunca esquece a chamar O povo que acorde A gente nunca esquece a chamar 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 A gente nunca esquece a chamar